Pessoal, vamos falar sobre algumas mudanças no WhatsApp que estão causando confusão entre Bolsonaro e o TSE. Vamos entender o que tem nessa história aí, né? Essa notícia foi sugerida por Milico, JP Costa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Meta, que é a antiga Facebook, que é dona do WhatsApp, anunciou duas mudanças no WhatsApp a nível mundial, global. Vai mudar o WhatsApp no mundo todo. O que são essas mudanças? Uma delas é limita o reencaminhamento de mensagens a um destinatário ou grupo por vez. Ou seja, hoje você pode encaminhar uma mensagem para cinco grupos diferentes se você escreveu aquela mensagem. Mas se você recebeu aquela mensagem, você só pode encaminhar para um lugar de cada vez, né? Isso é uma coisa realmente bastante chata, atrapalha o usuário, porque cai naquele caso de situação que eles falam que isso daí é para evitar a disseminação de desinformação. O problema é que isso limita a disseminação de informação também. Ou seja, no final das contas estão punindo milhares de usuários honestos. Ah, porque tem alguns usuários que espalham desinformação desse jeito. Isso é um absurdo. Eu já falei para vocês, assim, se combate desinformação com mais informação. Não limitando o que pode ser dito. Isso só interessa para a rede globo da vida, que quer que a internet deixe de funcionar. Mas esse caso aqui nem é o problema principal, porque esse caso aqui está sendo implementado no mundo todo e coisa e tal. Azar do WhatsApp, por isso que ele está perdendo espaço para o Telegram. O Telegram você continua podendo encaminhar para um monte de gente. A questão toda é que, além disso, o WhatsApp resolveu implementar um negócio que também já existe no Telegram há muito tempo, que é os grupos com milhares de usuários. No Telegram não tem limite de usuários. Você pode ter um grupo com muito usuário lá. Isso é uma coisa muito positiva, funciona muito bem. Se você não está inscrito no nosso canal do Telegram, vai lá. É t.me barra uncap underline su. Então é só entrar no link, entrar lá no canal que você consegue receber todos os vídeos nossos, consegue discutir com o pessoal também. Está meio cheio de troll russo lá. Eu estou limpando os troll russo lá devagarzinho. Mas funciona bem, né? Enfim, o WhatsApp resolveu imitar o Telegram e permitir grupos com milhares de usuários no WhatsApp. Hoje em dia o limite é 256. Mas aí o que aconteceu? Lembre que aqui no Brasil existe um acordo entre o TSE e o WhatsApp, que é uma coisa extremamente suspeita, esse tipo de coisa. É o que eu falo, isso cai naquela linha tênue, que, aliás, o próprio TSE está nessa linha tênue de ser o executor e, ao mesmo tempo, ser o arbitrador, ou seja, ser o juiz que julga o que é feito. Isso é uma coisa bastante complicada, no final das contas, justamente por situações como essa, né? Entre outras, é verdade. Em todo quanto é lugar, você tem sempre, quem faz não vai julgar se aquilo foi feito certo. Você tem que ter uma outra pessoa para dizer se aquilo está certo ou está errado. Você não pode ter na mesma pessoa as duas funções, quem faz e audita. Quem faz não audita, quem audita não faz. Esse é o padrão típico que é usado em tudo, no mundo, em qualquer organização desse tipo. E o TSE, no caso do Brasil, ele faz e audita o que ele mesmo faz, o que é uma coisa bem questionável, né? Enfim, mas olha o que aconteceu, né? Então, o WhatsApp falou para o TSE que não vai liberar esse recurso no Brasil antes do segundo turno das eleições. Ou seja, é uma coisa que, tipo assim, não, vou ajudar aqui no combate às fake news. E aí, é o que eu falo, fica nesse limbo jurídico. Por quê? Veja bem, se o TSE julga que esse tipo de acordo, esse tipo de função, permite a disseminação de fake news e, portanto, deveria ser proibido no Brasil, como é que pode liberar isso depois da eleição? É só essa eleição que importa? Não vai ter mais nenhuma eleição no Brasil? E 2024? Aí, 2024, vai ter eleição com os grupos. Entendeu? Fica uma coisa estranha. Ou pode, e aí não teria que ter limite de tempo, poderia liberar agora, por que não? Por que tem que esperar até o final da eleição para liberar depois? Ou não pode, e daí não poderia nunca, nem nessa eleição de 2022, nem no dia de 2024 e em diante. Então, assim, é o tipo da situação que bota a execução e o julgamento no mesmo plano. Tem alguma coisa errada aí, né? Agora, é aquele negócio, o meu ponto de vista disso é, tem que dar liberdade ao máximo para as empresas fazerem o que quiser. Se o WhatsApp quer segurar isso até a eleição, é direito dele. É uma empresa privada, ele segura até a eleição, coisa e tal. De qualquer forma, segundo eles dizem, essa coisa está sendo liberada aos poucos mesmo, mas a previsão deles é que vai liberar no mundo inteiro, só vai ficar esperando no Brasil para acabar a eleição para depois liberar no Brasil. Ou seja, realmente é um negócio estranho isso daí. Essa coisa, ou seja, o TSE tinha que se manifestar, isso é legal ou é ilegal? Porque se é legal, tinha que se liberar para essa eleição desse ano também. Pô, é legal, está valendo, tem que valer para a eleição. Ah, é ilegal, então não pode liberar nunca, não pode liberar nem depois da eleição. Então, o TSE está fazendo um conchavo aí, como se essa eleição fosse uma coisa especial, quase como se eles quisessem intervir nessa eleição. Essa é a impressão que dá. É uma coisa realmente muito estranha. Então, o Bolsonaro falou que isso é uma censura, que não sei o que lá, ele está se referindo aqui especificamente à questão de grupos, de permitir grupos no WhatsApp antes da eleição. E eu não diria que é censura, porque, na verdade, a decisão é da empresa. Se a empresa não quiser implementar, é direito dela. Como eu falo para vocês, a solução para esse tipo de impasse é o livre mercado. Pô, vai para o Telegram, o Telegram está aí. Ah, mas o Telegram agora também fez acordo com o TSE, também vai limitar a coisa. Beleza, vamos para o outro. Vamos para o Signal, vamos para o Session, vamos para um outro qualquer aí. Não interessa, esse tipo de coisa tem um monte no mercado. A questão é essa. Esse tipo de coisa, censura, se resolve no mercado. O errado só é o governo se meter nisso aí. Eu acho errado o governo, o TSE está falando com o WhatsApp. Não tinha que estar falando nada. Mesmo do ponto de vista just-positivista, ou a coisa é legal ou é ilegal. Ou seja, não tem lógica essa postura do TSE de ah, não, vamos esperar a eleição, que aí depois a gente vê o que faz. É muito estranho isso daqui, né? E daí o Bolsonaro falou, foi além, né? Ele falou, não, você pode fazer acordo com o TSE, pode fazer acordo comigo também, disse o Bolsonaro sobre o WhatsApp. O que ele vai conversar com o WhatsApp, eu não sei. Mas é aquilo que eu digo. Eu acho que também ele forçar a barra, exigir que o WhatsApp adote alguma coisa, é complicado também. Eu sou contrário às duas coisas. Tanto o TSE está se metendo no WhatsApp, quanto o Bolsonaro se meter no WhatsApp. É sempre ruim o governo se meter em qualquer coisa do mercado. Mas a verdade seja dita, quem está intervindo mais, quem está mais usando ferramentas autoritárias aqui é o TSE. É o STF, né? Coisas absurdas, como por exemplo a desmodernização de alguns canais que tinham aí porque criticaram as urnas eletrônicas. Não tem previsão legal nenhuma pra isso. Criaram uma medida cautelar de alguém que não está sendo acusado e não sei o que... Cara, uma coisa assim que não tem lógica nenhuma de nada. E implementaram e... Ah não, agora vão julgar se é constitucional isso. Eles mesmos que impõem a coisa e vão julgar se é constitucional. É lógico que vai dar ruim esse tipo de coisa, né? É um absurdo completo. Mas é um absurdo completo que a gente já falou em outros vídeos, não vale a pena ressaltar aqui, né? Então, parece que o Bolsonaro vai marcar uma reunião com o representante do WhatsApp, mas isso não quer dizer nada porque o WhatsApp provavelmente vai falar não, a gente prefere não liberar mesmo, não tem problema. E o Bolsonaro vai falar o quê? Vai obrigar a empresa a liberar a informação, né? Não tem lógica isso, né? Agora, sem dúvida alguma, esse ponto que ele apontou do TSE é perfeitamente válido. Não tem esse negócio de, ah, não deixa pra liberar depois da eleição. Que coisa é essa? Ou a coisa é ilegal e não pode liberar em momento nenhum, nem agora, nem depois da eleição, nem daqui a três anos, nem daqui a cinco anos. Ou a coisa é legal e por que vai segurar até a eleição, então, se é legal, né? Realmente é o que eu falo. Esse pessoal já tá começando a querer usar tudo o que eles podem pra tentar impedir a reeleição do Bolsonaro. Já tá mais do que claro que eles não vão parar ali nas quatro linhas do campo, não. Vamos ver onde é que isso vai dar. Eu fico muito preocupado com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.